Estamos aqui à disposição para explicar aquilo que vocês precisarem aí sobre esse programa excelente que o prefeito Rogério Cruz sancionou ontem e que vai fazer uma diferença na vida de muitas famílias aqui na cidade de Goiânia. São 24 mil famílias beneficiadas, é isso? Isso, é uma estimativa que nós fizemos, pode ser um pouco mais, isso vai depender da quantidade de famílias que nos procurarem através do portal que o prefeito Rogério deve lançar ainda semana que vem. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da demanda que nós tivermos aí. Nós estamos preparados para atender até 30 mil famílias se for necessário. Ô secretário, e aí quais as famílias que têm direito? Por exemplo, pode ter até algum limite de renda, alguém na casa pode estar trabalhando, pode receber algum outro benefício ou não? O prefeito determinou que a gente fizesse uma regra o mais simples possível, o menos burocrática possível. Então, a melhor saída que foi encontrada do ponto de vista técnico foi fazer um corte primeiro dentro da cidade. Então, a primeira regra é as famílias que têm direito ao benefício, elas só podem estar residindo em imóveis até 100 mil reais no valor venal do nosso cadastro aqui imobiliário. Então, mesmo que essa família não seja proprietária desse imóvel, que ela esteja locando, então essas famílias que residem nesses imóveis com valor até 100 mil reais, eles têm direito de pretear o benefício. A segunda regra é a regra de não ter nenhum membro da família que reside nesse imóvel com renda formal. Então, se a pessoa faz um bico, faz um trabalho esporádico, isso não tem problema, isso não inviabiliza a entrada no programa. Mas se tiver renda formal, sim, carteira assinada, ser dono de alguma empresa, ter algum estabelecimento comercial, isso inviabilizaria a participação no programa. Basicamente, são essas duas regras bem simples, e aquele cidadão que entender que enquadra no programa, a semana que vem o prefeito lança o portal e ele vai fazer um breve cadastro nesse portal para que a prefeitura analise e vê se ele enquadra para a solicitação do cartão dele e ingresso no programa. Ô secretário, e aí esse benefício, ele é por família, não é por pessoa, é por família. Por exemplo, numa casa que tem quatro pessoas, é para aquela família esse benefício nesse valor de 300 reais? Exatamente, é um benefício por família, cada residência familiar aí vai receber preferencialmente na mão da mulher, da dona da casa, da mãe de família. Ela é que vai administrar esse valor de 300 reais durante seis meses. É um cartão que só pode adquirir alimentos in natura, ou seja, arroz, feijão, carne, para poder alimentar a família, e só pode ser utilizado no município de Goiânia. O cartão tem essas duas regras. Ou seja, o benefício também tem esse prazo, né secretário, de seis meses, não é um benefício eterno, por exemplo, é um benefício que tem um prazo justamente por causa desse momento que a gente está vivendo, para que essas famílias possam voltar ao mercado e se reestabelecer economicamente. Exatamente, é um programa que vem atender a essa situação atual que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de estagnação econômica. Então, o prefeito Rogério Cruz e o prefeito Maguito, à época ainda do planejamento da gestão, né, durante a campanha, definiram esse programa, construíram esse programa e que agora o prefeito Rogério está implementando, está entregando, já cumprindo aí uma das promessas de campanha aqui na cidade de Goiânia.